Equipe Tubo Game A décima terceira girolari começou Vem com a equipe Tubo Game rumo ao topo A décima terceira girolari começou Vem com a equipe Tubo Game rumo ao topo Vem que é sucesso, cola que é sucesso Vem com a equipe Tubo Game a meta é sucesso Vem com a equipe Tubo Game rumo ao topo Porque o topo é nosso Vem com a equipe Tubo Game rumo ao topo Porque o topo é nosso Tubo Game A décima terceira giro live começou Vem com a equipe Tubo Game rumo ao topo A décima terceira giro live começou Vem com a equipe Tubo Game rumo ao topo Vem que é sucesso, tola que é sucesso Com a equipe Tubo Game a meta é sucesso Vem que é sucesso, tola que é sucesso Com a equipe Tubo Game a meta é sucesso Vem com a equipe Tubo Game rumo ao topo Porque o topo é nosso Vem com a equipe Tubo Game rumo ao topo Porque o topo é nosso Vem com a equipe Tubo Game rumo ao topo Porque o topo é nosso Vem com a equipe Tubo Game rumo ao topo Porque o topo é nosso Hashtag equipe do game, rumo ao topo, porque o topo é nosso. Deixa logo o seu ar, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber as notificações.